e eu tô puto e aqui você pode ostentar cara é muito foda e aí já chegou batendo em mim aqui que foi isso o caído é esperou se desesperou que ouvir do esperado aquela mesma corrida filha não é não que é outra agora será é eu sei que o cara que tá em coração tá indo lá na frente lá eu tô na cola dele bateu na barraquinha da sua véia agora foi eita porra eu fui na onda do cara bicho o cara pulou ali feito maluco era para passar direto eu não entendi porra me fudir por causa dele não me fudir por causa dele porque ele passou direto o louco meu que porra foi aquela ali eu passei por dentro da parede você correu demais foi demais o louco meu caralho viado eita porra e aí vou do lado puta que pariu ó pai deu certo deu não deu virei opa em primeiro em jovem o louco meu que emoção você tá é doido o cara tá indo embora tá indo embora eita cuzão agora eu vou ir longe caralho esse carro é rápido para porra bicho é o bicho é muito rápido só por deus irmão eita porra tirei fina de uma lei também agora eu tô indo embora tá indo embora me segura em caralho derrubou um poste agora aqui esse carro é violento viu cara tem 20 zan que é violento em só vamos só vamos opa vai comer corrido e corrido também também desse jeito também primeiro em lelec também primeiro em já tô dando volta e nega ali eu tô vendo o cara passando ali sim é a primeira vez na vida eita cuzão bate em tudo agora aqui vamos embora vamos embora vamos embora vamos dar uma volta vamos dar uma volta naquele outro cara o outro cara tá bem ali já tá enganchado da parede ele tá enganchado da parede cara ele me atrapalhou ele puxou para a esquerda eu fui junto com ele quando eu vi era na parede e por isso que ele tá ali ainda derrubou demais o louco o louco só por deus irmão o cara tá tentando ele não tá entendendo o pobre cara o pobre coitado não tá aí tá porra batim o pobre não tá entendendo ele tá passando na lateral ali ele me viu passar agora ele foi ó ele me viu passar ali agora ele foi o foda agora pegar aqui o macete tem que bater no cantinho da parede né o réu passou de mim filha da mãe cara ai que droga tem que acertar o cantinho certo ali no meio da parede cara eu a linha da esquerda a linha da direita e foi moleque foi moleque vira pro outro lado porra boa moleque boa eita tu passou de mim cara agora que eu vi o louco malandrox malandrox então vamos ai meu deus eu errei eu assusei vamos reagir vamos reagir vamos reagir e aí pega os pé de coco aqui também pra me passar ai peguei o pé de coco ta porra to perto 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 eita porra não 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 eita cara eu bati no sinal viado me passou eu te bati de novo ah passei bati no sinal cara lá lá no alto opa opa a disputa ta insana do primeiro lugar ai não vou passar agora vou passar agora vou passar agora vou passar agora riu minuto seei passei bati no sinal viado ai passei direto cara passei direto e fodi na curva fácil caralho eu só acho que já tá na hora de ser ai não 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 maldade maldade isso é maldade então passei e passando direto de novo viado a deixei o checkpoint cara não peguei o checkpoint lá atrás eu não peguei o checkpoint da curva puta que parei o checkpoint da curvinha eu passei é toda aberta e era e era fechado o checkpoint puta que merda meu foi quase viu réu foi quase foi foda essa viu foi foda essa viu foi foda foi foda foi foda foi foda o cara ele não conseguiu passar ainda aí passou passou é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí foi um videozinho de gta e uma corrida e tal muito legal muito da hora não esquece de me adicionar e na social clube pra você jogar as corridas comigo eu tô jogando com pouca gente porque eu não tenho ninguém adicionado ninguém me adicionou ainda então é nós não esquece de deixar aquele like que vai fortalecer compartilha com o amigo teu que curte gta se liga no sorteio que tem aí na descrição aí não perde beleza é nós tamo junto valeu fuii e aí